O Homem-Aranha com o seu novo carro tá escapando do Duende Verde que tava atrás dele, mas peraí, parece que ele acabou de dar a fuga no Duende Verde e ele acabou de encontrar algo muito brilhante! Ai, caramba! Mulher Hulk, é hoje que nós vamos começar o nosso novo emprego de pescadores! Ah, pescadores! Bem que eu preciso ganhar dinheiro, mas antes eu quero te mostrar minha moto! Caramba! Essa moto é super incrível! Eu não tô conseguindo nem enxergar ela porque ela tá brilhando pra caramba, Mulher Hulk! Eu também! Olha, não faça nada contra ela porque ela é minha moto super linda! E ela, ó... Uau! Olha que linda! Deixa eu dirigir um pouco ela, por favor! Oh, cuidado porque eu não peguei ela ainda! Tá bom! Uhul! Yes! Nossa! Galera, comenta aí nos comentários uma nota de 0 até 10 pra moto da Mulher Hulk! Eu achei essa moto super legal e brilhante! Vamos ver se ela consegue acelerar com todos os quilômetros por hora agora! Uhul! Uou! Salto! Yeah! Ah! Ah! Uhul! Uou! 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 Pera aí! Eu vim parar do lado de um barco! E galera, o Homem-Aranha vai precisar de um barco pra virar pescador! Tá! Eu acho que eu já tive uma ideia! Olha! Quem que está ali na frente? É o Sonic! Já sei! Vou ligar pra Mulher Hulk pra ver se ela vai me atender! Aqui! Tá! Tô ligando! Tô ligando! Mulher Hulk! Vem aqui embaixo! Oh! Oh! Você já está aqui! Para! 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 Eu já cheguei aqui do Hulk! Nebriu os motores! Um barco! Cuidado! Fica quietinha! Porque o dono do barco está ali na frente! E parece que é o Sonic! Será que ele é pescador? Parece que ele é um pescador! E nós vamos... Olha! Pera! Ele tá catando... Conchas! Não, não são conchas, é aquele bicho que fica na areia Ah, é Lula Molusco? Eu creio que seja, olha, que legal Tá, então nós vamos ter que pegar esse barco emprestado do nosso amiguinho Sonic Pra que nós possamos, não, pra que nós possamos pescar, tá bom, Mulher Hulk? Ah, eu vou deixar um presente pra ele ali Ótimo, vai, vai, entra no barco, entra no barco, vai, 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 vai Vai, 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 meu Deus, o que a gente tá fazendo é meado Vai Uhul, yes Galera, eu nunca tinha pilotado um barco da última vez que eu joguei GTA E é muito divertido, ele começa a balançar e pular pelo oceano Já vai deixando o seu joinha se você tá gostando desse vídeo e se você gosta de pesca Ai, ai Tá, Mulher Hulk, eu acho que aqui já deve ter algum cardume de peixes bem legal pra gente poder pescar Ai, ah Não, Mulher Hulk, droga, ela caiu na água Mulher Hulk, volte aqui Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Não, eu vou ter que te salvar Segura na teia Tô segurando, tô segurando o barco, tá indo sozinho Vou pegar Pessoal, eles estão em apuros, será que eles vão virar náufragos? A correnteza tá levando o barco Não, não, não Tudo forte, usa sua teia Uhul, tô chegando, estou perto Ai, eu consegui também, você segurou o barco Nossa, você me derrubou Eu sou grossa Olha, vim Tô chegando, ótimo Isso, Homem Aranha, cuidado pra não cair novamente Relaxa Tá, agora sim nós vamos poder começar a nossa pescaria Deixa eu vir aqui pra frente do barco, que é o lugar Ai, é o lugar onde a gente vai conseguir pescar Ai, o barco balança a mão Eu consegui vir bem na pontinha Agora eu vou tentar soltar a vara pra poder pescar Isso, vai, já vai colocando a vara na água Pra você tentar pegar um, uma baita de uma tilápia Deixa eu tentar Isso, saquei a vara Galera, vamos ver se a Mulher Hulk vai conseguir pegar algum peixe Ou sei lá, no oceano a gente não pesca só peixe, né A gente pode pescar várias coisas aqui no GTA Nós podemos pescar pessoas, bebês, ouro, dinheiro e várias outras coisas Então, bora ficar ligado Ai, caí Cuidado, cuidado Olha só, não tô pescando nada por enquanto Tá, eu vou apoiar aqui e eu vou ficar esperando a sua pescaria acontecer Cara, pescar é uma coisa muito tranquila E a gente fica bem relaxado, né Mulher Hulk? Bem relaxado e constante Sim, agora já era pra você ter piscado alguma pessoa Ou alguma coisa que vai aparecer aqui no barco É Que ruim Não, você piscou o Duende Verde Ele tá dando pra você E agora vamos ter que derrotá-lo Duende Já sei Toma Nossa Vamos fugir daqui, vamos fugir daqui Vai, 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 vai Mulher Hulk, não Volte aqui Você me deixou Eu nunca vou te deixar, Mulher Hulk Pessoal, olha que tristeza A Mulher Hulk tinha tantas coisas pra pescar E ela foi pescar logo o vilão do Homem-Aranha Que tava acabado de... Tinha acabado de perseguir ele Ah, me poupe, né? O mar não está pra peixe É, o mar tá um pouco triste hoje Mulher Hulk, eu tive uma ideia muito melhor do que ficar aqui nesse lugar Nós podemos ir lá pro pier, lá de Santa Mônica Brincar um pouco no parque E depois pescarmos lá de cima do pier até lá embaixo Adorei, vamos lá Yes, que aventura épica Vamos Tá, parece que tem um pier ali na frente Não é o de Santa Mônica Mas eu acho que vai ser... Peraí, peraí, peraí Telefone Calma aí, deixa eu parar porque eu não posso dirigir e mexer no celular Ah, deixa eu atender aqui Ai, droga, minha mão tá toda molhada Alô, quem fala? Oi, aqui quem fala é o Sonic E eu fiquei sabendo que você, Homem-Aranha, roubou o barco do Sonic E eu gostaria de te ajudar a uma pesca Ai, caramba, Sonic Muito obrigado, cara Me manda a sua localização que eu já tô indo aí pra você me ajudar Porque eu e a Shihuk não conseguimos pescar nada até agora nesse oceano Você não acha isso muito estranho? Porque o Sonic é parente do Sonic E ele falou que quer te ajudar? Hum, eu tô desconfiada, viu? É, é um pouco estranho mesmo Mas eu acho que eles são vilões Eles são inimigos uns dos outros Enfim, vamos ali ver qual é a dele Ele já mandou a localização E ele tá, parece que é aqui pertinho da gente Ah, achei ele Ele já tá aqui Fala aí, Sonic, beleza, cara? Então, qual é a dica que você vai me dar pra nós conseguimos pescar? Olha só, Homem-Aranha Eu fui desenhado para pescar Olha, eu tenho uma dica super fenomenal Ah, o princípio básico da pesca É você ter uma isca boa E o Burger Shot faz hambúrgueres aquáticos super excelentes E todos os peixes vão querer comê-lo Pra você pegar os hambúrgueres do Burger Shot É só você ir até o final do pierre Porque lá vão ter vários para você usar de isca Ah, muito obrigado pela dica, Sonic Agora sim, Mulher Hulk A gente vai conseguir ir e pescar muito Tá bom Olha a perna dele A perna dele toda torta Ele é muito engraçado mesmo Realmente, galera Esse Sonic é muito feio Mas será que com essa isca de hambúrguer Eles vão conseguir fazer uma pesca bem sucedida? Ah, e vamos lá Ele disse que os hambúrgueres estavam por aqui no final desse pierre, Mulher Hulk No final do pierre, será que a gente vai encontrar? Eu não faço a menor ideia Eu espero que sim Eu tô comendo Ah, olha que puxão Olha, yeah Olha quantos hambúrgueres Caraca, dá vontade de comer Deu mesmo, mas a gente não pode comer porque nós vamos usar como isca Vamos coletar todos e ir para o pierre Yeah, bora Tá, já estamos chegando aqui no pierre Deixa eu estacionar esse barco Eita preula Estaciona para a gente subir Estacionei Uh, chegamos Agora sim essa pesca vai dar muito certo Cheio de hambúrgueres no nosso bolso E eu espero conseguir pescar um peixe super gigante Olha, tem um cara pescando aqui E aí, mano, como é que tá a pesca aí? Ah, cara Até que tá bem fraca Eu acho que a minha isca está muito ruim Ah, entendi, irmão Hulk, eu acho que a gente vai ser o melhor pescador da região Já vou botar aqui A gente vai ganhar um prêmio Vamos mesmo Agora é minha vez de pescar Vou jogar a minha vara Yes Legal Vamos ver Eu tô sentindo uma coisa pesada Tá muito pesado, cuidado Tá pesado? Pera Olha isso O que é isso? Nós pescamos um Hulk tubarão Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau